Sobrou arroz branco na sua geladeira e você não sabe o que fazer? Pega essa dica. Coloque manteiga numa frigideira bem quente, bacon e deixe dourar. Entre com ovos. Coloque o arroz, tempere com pimenta do reino, salsa. Esse cheirinho já está uma delícia. E aí eu finalizo com batata palha. Arroz Biru Biru está pronto para servir.